Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre um tema bastante interessante, se não já deixa o like Hoje vamos falar sobre aqueles personagens de boa, de boa até demais, mas não se esqueçam pessoal Eu fiz ProEdge, então eu não estou incentivando essas coisas, lembram que isso é proibido, isso faz muito mal Vocês sabem o que acontece com as pessoas que usam essas coisas, né? Você que fuma maconha, você vai morrer Enfim pessoal, sabemos que tem sempre aquele pessoal que tenta fugir da realidade de alguma forma E eles acabam usando a erva Então pessoal, vamos aqui se tratar de teorias, algumas da minha cabeça e outras da internet Não estou falando que eles são maconheiros, só são teorias Então, o nosso primeiro maconheiro, se eu só assisti, opa, maconheiro não, personagem Mas se bem aqui, nessa teoria, a gente vai perceber que ele não só cheira a erva, que ele vive a erva, ele come até com farinha a erva Mas aqui não vamos falar que ele fuma a erva, vamos falar que ele só fuma a banana Tem que ter censura, né gente? Senão a gente não vai ganhar dinheiro Aham, sim A teoria é o seguinte, aquilo tudo é coisa da cabeça do salsicha Na verdade, ele está no efeito das ervas, ele está sempre cheiradão Então, na verdade, aquilo tudo é contrário Na verdade, a Velma não é inteligente, Fred não é popular, Daphne não é bonita Mas o pior de tudo, não é aquele que ele enxerga tudo ao contrário O pior, é aquele da erva para o próprio animal Meu Deus, como é que o cara faz isso com o seu próprio animal? E ele ainda tem umas conversas estranhas para o rumo do Batman O salsicha é muito zerruela, por isso que depois ele virou o vilão do filme Pânico Mas o pior ainda está por vir, o próximo personagem é muito pior do que o salsicha O pior de todos, com certeza, é esse Patrick É um cara falso, preguiçoso, dissimulado e ainda leva o pobre Bob Esponja para o mau caminho Eu acho que ele é um verdadeiro gênio do mau Ele sempre se finge de burro Mas sempre quando contrariado, ele fica histérico E sempre fica com raiva do Bob Esponja Forçando o próprio Bob Esponja a fazer o que ele quer Isso é muito triste Por ele sempre estar em efeito de ervas Ele sempre demonstra estar com uma preguiça E sempre com uma fome incontrolável Esses sintomas são bastante normais para quem usa o tempo todo igual o Patrick Nessa foto percebemos que o Bob Esponja, infelizmente, se perdeu para o vício É triste, não sei nem o que falar A tristeza me consome por causa disso Brincadeiras à parte, isso aqui é apenas uma teoria Mas a verdade seja dita O Patrick é realmente um Zé Ruela Esse próximo personagem a gente nem precisa usar teorias Porque ao longo dos anos a gente percebeu Que existem vários pica-pau cheirados Mas a gente sempre sabe que tem um específico No caso, esse específico é o pica-pau biruta Todos sabemos que ele é um drogadão e não respeita nada Ele, a gente sabe que é um personagem muito sem respeito Ele é aquele tipo que cospe na cara da polícia Estrangula o próprio psicólogo E ainda por cima, rouba a gasolina dos outros Que deselegante Nessa imagem, observamos o tanto que ele é viciado Pessoal, ele é um cara que é viciado no pó Ele sempre fica alegre quando vê o pó Ele ainda é tão desesperado Que quando fica revoltado, tenta tirar a própria vida E direto, ele tem alucinações E acha que está falando com a própria morte Pessoal, eles são apenas personagens E personagens não usam ervas Isso foi apenas teorias E teorias que muitas delas tem muito sentido É isso aí pessoal Não se esqueçam de se inscrever no canal E vejam os outros vídeos E até a próxima E aí E aí E aí